Agora nós vamos dar um pulinho até Medianeira, conversar com Juliane Cuiava, saber como está a movimentação, a arrecadação por lá, Juli. Olá Fernanda, boa tarde pra você, boa tarde a todos novamente, né? Eu estou aqui em Medianeira, onde também acontece esse dia de solidariedade, de bondade, né? Aqui em Medianeira, esse é o segundo ano que acontece o dia da bondade. E teve café da manhã, tem brincadeira para as crianças, tem apresentações de artistas locais que estão animando a galera. E teve também uma apresentação muito bacana do CTG de Matelândia. Aqui em Medianeira, pessoas de várias cidades da região também estão participando. E sobre a importância desse dia da bondade aqui na cidade, nós conversamos com o gerente, com o Ângelo. Vamos acompanhar. O ano passado teve um evento aqui na cidade. Esse ano não podia deixar de fazer. O evento é para arrecadar não somente alimentos, mas também roupas, né? Para doação. Foi decidido entre o pessoal que vai levar aqui ao exército, para a gente ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. O ano passado foi feito na cidade, mas devido à situação do Rio Grande do Sul, nós decidimos doar para lá. Convidamos você para prestigiar aqui também. Tem um café, tem a parte também para as crianças, pula-pula, tem um show, tem cantor. Tem bastante evento aqui na loja. E você pode e deve trazer a sua doação alimentos não perecíveis ou então roupas em bom estado, né? Para que seja doada quem precisa. Eu, é claro, já tomei meu cafezinho aqui e eu quero lembrar você aí de casa que o evento em Medianeira é até as 14 horas, ou seja, até as 2 horas da tarde. Mais em Foz do Iguaçu, lá no Mufato da JK, o evento se estende então até as 5 horas da tarde. Eu saio daqui e volto para lá correndo ainda para aproveitar mais um pouco. Volto com você aí no estúdio, Ivan. Obrigado, Juli. Mais uma vez, gratidão a todos que de uma maneira ou de outra participam do Dia da Bondade. Doação é uma régua que não tem medida, né? Para o Paranaense. Mais uma vez, muito obrigado. Intervalo. A gente volta já. Transcrição e Legendas Pedro Negri